Chegamos na quarta rodada do Cartola FC 2021 e pela primeira vez nesse Brasileirão, teremos jogos já no meio de semana. É pouco tempo para escalar, mas esse vídeo de dicas aqui vai te ajudar com as melhores opções de escalação. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games e esse é o vídeo de dicas da quarta rodada do Cartola FC 2021, em que eu vou passar para vocês opções boas de escalação em todas as posições para ajudá-los a obter uma boa pontuação em mais essa rodada que vem pela frente. Se você gosta das dicas e ainda não é um inscrito no canal, já se inscreve aqui, conto com você. Eu sei que você está assistindo, sempre assiste os vídeos aqui e ainda não é um inscrito. Então, esse recado é para você. Já se inscreve aqui, me ajuda também e tenho certeza que vai te ajudar. E se você está conhecendo o canal agora, muito obrigado mesmo, espero que goste do conteúdo e também conto aí com a sua inscrição. E lógico, aí vale para todo mundo deixar o like, já deixar aquele joinha aqui no vídeo, é de graça, rapidinho, me ajuda bastante. Mostra para o YouTube que a gente está fazendo um bom trabalho aqui, então conto com o like de vocês. E lógico, me segue também, você acompanha o canal aqui no YouTube, me segue no Instagram. Cartoleiro GP, outro canal de comunicação que a gente tem direto, mais diário, sempre com o objetivo, ajudar você a melhorar o desempenho no Cartola FC. Tá certo? A gente passou pela rodada 3, né? Foi aí no último fim de semana. E você vê aí, a média dos cartoleiros nessa rodada ficou em 47,04 pontos. Aqui do meu lado, você vê o desempenho do time principal, que cravou o redondinho 50 pontos, né? Eu queria mais, queria mais pontuação aí. Faltou o Vitinho no time, o Vitinho estava no meu banco, ficou no banco ali. Fez falta, fez muita falta aí a pontuação dele. Aliás, quero saber de vocês, quem aí, assim como eu, sofreu também e estava com o Vitinho no banco? Comenta aqui no vídeo. E se você escalou o Vitinho, mitou com ele, comenta aqui. Quero saber como é que foi o desempenho de vocês, eu sempre gosto aí de ver os comentários, né? E saber como é que está a temporada de vocês. Então, comentem aqui à vontade, o espaço é de vocês. Tá certo? Eu quero destacar o time de valorização aqui do canal. Olha aqui, olha aqui do lado, esse time, pessoal, custava menos de 60 cartoletas. Isso mesmo, menos de 60 cartoletas e fez 72,60 pontos na rodada passada. E lógico que valorizou muito, que é o grande objetivo aí dessa equipe. Então, vale trazer o destaque também. Tá certo? O time principal, eu falei pra vocês, né? O Vitinho ali fez falta, mas ele poderia, o time principal, né? Poderia ter ido melhor também, se não fosse este nobre rapaz aqui. David do Fortaleza. Estava no meu ataque. O Fortaleza, né? Venceu o esporte, finalizou um monte a gol e o David fez esta pontuação ridícula. Menos 2,90 pontos. Aí, realmente, não dá, né, David? Você, merecidamente, abri aquele espacinho e o David está na geladeira do professor. David está na geladeira. Não tem como escalar um atacante, pessoal. Não dá pra fazer menos 2,90. Então, o David está aí na geladeira. Quem aí escalou o David também, hein? Me conta aqui. Eita, esse aí, ó, deixou muito cartoleiro de cabeça quente no último fim de semana. Vamos lá, pessoal. A quarta rodada vem aí, já é nesse meio de semana, como eu falei. E essa rodada vai ter um jogo a menos. Atlético Paranaense e Flamengo. É um jogo que pertence à rodada 4, mas foi adiado. Então, não podemos escalar jogadores dessas duas equipes. E agora, a partir da quarta rodada, foco total em pontuação. E fica bem facinho, também, de entender a valorização. É o seguinte, se o jogador pontuou pouquinho, foi mal na rodada anterior, nessa rodada ele vai ter uma valorização mais fácil. Agora, se um jogador que imitou muito na última rodada, por exemplo, o Vitinho, nessa rodada vai ser mais difícil pra ele valorizar. A partir de agora, é assim até a rodada 38. Mas vamos lá, dicas posição por posição, começando pelo gol. E aqui você vê ele, Breno, goleiro do Grêmio. Grêmio está em busca dos primeiros pontos no Brasileirão. Ainda está zerado, né? E vai enfrentar o esporte fora de casa. O time pernambucano também ainda não venceu no campeonato e tem mostrado uma dificuldade muito grande ali no setor ofensivo. Nessas primeiras rodadas, o esporte é o time que tem a menor média de finalizações. Ou seja, é o time que está chutando menos a gol. Então, isso já é um panorama favorável para o Breno, que já aumenta o potencial dele de bônus saldo de gols. O confronto já ajuda. Partida fora de casa, também a tendência, lógico, o esporte tem dificuldades, mas deve exigir algumas defesas do Breno, né? Além disso, o preço dele também é muito bom. Permite a gente investir mais cartoletas em outras posições. Então, por isso, Breno do Grêmio é o meu indicado nessa quarta rodada. Fiquem de olho também aí em outros goleiros. Thiago Volpi, do São Paulo. O Marcos Felipe, do Fluminense. O Matheus Caviccioli, do América Mineiro. O Jailson, do Palmeiras. E o Fernando Miguel, do Atlético Goianiense. Vamos para a zaga. E aqui do meu lado está ele, Nino, do Fluminense. Nino, que é um dos zagueiros mais regulares que a gente tem à disposição do Cartola. Na última temporada, ele foi o terceiro melhor zagueiro de todo o Cartola, com média de 3,86 pontos. O Nino, ele é bom nos desarmes, né? Geralmente, por partida, ele faz ali seus dois desarmes, até um pouquinho mais. E ele é muito perigoso nas jogadas aéreas ofensivas. Quando ele vai, né? Sobe ao ataque, num escanteio, numa falta. Ele leva perigo também, tá certo? O Fluminense vai enfrentar o Santos, que é um time que ainda não se acertou no ataque. Muito inconstante, vocês viram. Ficou no 0x0 com o Juventude. Então, boa partida aí para o Nino. E por isso, ele é o meu indicado. Mas, logicamente, temos outros zagueiros aí também, para olhar com atenção nessa rodada 4. O Pedro Jeromel, do Grêmio, que está desvalorizado. Tem um confronto bom aí. O Diego, zagueiro do São Paulo. O Bruno Alves, de São Paulo, também é uma boa e está bom para valorizar. Tá certo, pessoal? Luan, do Palmeiras. E aí, nomes um pouquinho mais ousados. O Léo Ortiz, do Bragantino. E o Titi, do Fortaleza, que tem se destacado bem aí nesse início de temporada. Seguimos avançando aqui nas dicas, agora com os laterais. E aqui está ele, Reinaldo. O King Naldo. Estava demorando para aparecer por aqui. O Reinaldo começou muito caro, né? Por isso a gente evita um pouco nas primeiras rodadas. Mas agora já está um preço aí intermediário. São Paulo é o grande favorito da rodada, enfrentando a Chapecoense em casa. Além disso, é um dos times que tem maior probabilidade de garantir o bônus de saldo de gols, né? Estou falando em probabilidade, pessoal. Não certeza, porque certeza a gente não tem nenhuma. Mas é, o São Paulo é favorito, não dá para se negar. E além disso, a gente conhece o potencial ofensivo que o Reinaldo tem, né? Ele participa muito ali da construção da jogada de ataque. Chega para finalizar e é o cobrador de pênaltos. Do time também, outro atrativo aí para o Reinaldo. O meu indicado principal na lateral. Outros nomes aí na posição para vocês também considerarem. O Vítor Luiz, do Palmeiras. O Léo, do São Paulo, né? Companheiro aí do Reinaldo. Nathanael, do Atlético Goianiense. O Samuel Xavier, do Fluminense. Além do Aderlan, do Bragantino. Agora vamos lá. Já estamos chegando. Parte mais ofensiva do time, com os meias. E aqui está ele, Gustavo Scarpa, do Palmeiras. E o Scarpa, ele é aquele jogador, né? Que a gente gosta de ver no Cartola, porque ele é o chuta-chuta. Deu alguma brecha, ele já chega finalizando. E pessoal, cada finalização que ele faz é pontinho para a gente. É ponto. Traz mais pontos, Scarpa. E é assim que a gente gosta. Você vê o começo de temporada dele. O Scarpa, que vem agora ganhando uma sequência no time titular do Palmeiras. Primeira rodada, ele fez 3,30. Saindo do banco de reservas. E aí, nos jogos, como titular. Fez 8 pontos contra a Chapecoense. Dando uma assistência. E 7,20 no Clássico contra o Corinthians. Sem gol, sem assistência. Uma baita pontuação aí para ele. E contra o Juventude, nessa terceira rodada. Ele, com certeza, é uma grande opção para a gente. Então, Gustavo Scarpa. O meu destaque entre os meias para a quarta rodada. Outros nomes para a posição. Claudinho, do Bragantino. O Evangelista, companheiro dele, também é um nome aí interessante. Tá certo? O Gabriel Sara, do São Paulo. Rafael Veiga, do Palmeiras. E dois bons ladrões de bola aí para a gente completar esse time de meias. O Ederson, do Fortaleza. Muito regular. Além do Iago Felipe, do Fluminense. Beleza? Olha, pessoal. Antes dos atacantes, quero falar para vocês. Dá aquele aviso. Olha, eu estou pronto para ajudar quem não começou muito bem aí nessa temporada do Cartola FC 2021. Convido você a se tornar um assinante. Entrar aqui para o time do professor. Quais são os benefícios de ser assinante? Você recebe um conteúdo aí profissional, exclusivo, direto no seu celular, em todas as rodadas. Alguns exemplos aí de conteúdos. Você tem acesso ao meu time pessoal, que eu disputo as minhas ligas em todas as rodadas. Acesso a uma central de atendimento em todo dia de fechamento de mercado. Você pode tirar as suas dúvidas individuais. Eu passo os meus estudos, análise dos confrontos. Tem análise de arbitragem, estatísticas. Um material muito completo que vai te ajudar aí. Quem quer dar esse passo além, realmente, um conteúdo profissionalizado aí para ajudar você a chegar ao topo das ligas. Quer se tornar um assinante? O campeonato ainda está no começo. Então aproveite. O link está aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte do nosso time. Estamos prontos para te ajudar muito. Link aqui na descrição do vídeo. Agora sim, os nossos atacantes. A posição mais importante do Cartola. Vocês já repararam? Quando a gente acerta o ataque, a pontuação do time vai lá para cima. Então é a posição que a gente tem que olhar com muito cuidado mesmo a cada rodada. E quem eu vou destacar é ele, Luciano do São Paulo. São Paulo começou o Brasileirão aí, meio em marcha lenta, câmera lenta, né? Parece que estava com ressaca aí do título do Paulistão. Ainda não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro, mas agora vai com tudo aí para quebrar o jejum. E o confronto é muito favorável. Por que eu digo isso? Só porque é São Paulo contra Chapecoense? São Paulo tem mais camisa? Não, a gente tem que analisar números, dados. São Paulo não fez nenhum gol, é verdade. Mas agora vai jogar em casa contra Chapecoense, que é disparado o time que mais tem sofrido finalizações nesse Campeonato Brasileiro. Olha esse número aqui, pessoal. Atenção. Em três rodadas, a Chapecoense já sofreu 47 finalizações. E dessas 47, 19 foram no gol. Ou seja, 19 foram com direção certa. É um time que tem dado espaço para a finalização. E lógico, São Paulo vai se aproveitar. E o Luciano é o jogador mais perigoso, mais participativo ali do ataque do São Paulo. Por isso, o Luciano é o meu indicado aqui no ataque. E não será apenas um indicado no ataque. Ele será a minha principal aposta aí para a rodada. Por isso, Rodrigo, pode jogar aí na tela. Porque é carimbo de capitão para o Luciano do São Paulo nessa quarta rodada. Vamos nessa, Luciano. Esperando aí uma boa pontuação sua. Tá certo? Outras opções aí de atacantes para vocês. O Ferreira. Ferreira do Grêmio, né? Diego Souza do Grêmio. Também uma boa opção, quem quiser considerar. O Gilberto do Bahia. O Rigoni, companheiro do Luciano no São Paulo. O Marinho do Santos. E o Hulk do Atlético Mineiro. Tá certo? Técnico é Hernan Crespo do São Paulo. Favoritismo, né? O maior favoritismo da rodada. É o do Crespo. É o técnico que tem mais potencial aí para se aproveitar de uma boa média dos jogadores. Então, Hernan Crespo é o indicado para técnico. E quem quiser gastar um pouquinho menos e com boas opções também. Eu destaco aqui o Thiago Nunes do Grêmio. E o Lisca do América Mineiro. Vocês viram que eu coloquei a faixa de capitão aí no Luciano, né? Mas eles têm outras opções. O Ferreira, eu gosto. É um nome bom aí para capitanear o seu time nessa rodada. O próprio Claudinho do Bragantino. O Scarpa do Palmeiras. São nomes aí bem interessantes. Tá certo? Vamos ver então como é que ficou o nosso time principal para essa quarta rodada entrando aí na tela para vocês. Vamos escalados com o Breno no gol. Reinaldo e Vitor Luiz nas laterais. Nino e o Diego do São Paulo na zaga. Meio de campo tem Claudinho, Gustavo Scarpa e Gabriel Sara. E o ataque com o Luciano Capitão, Ferreira do Grêmio e o Gilberto do Bahia. O técnico é o Hernan Crespo. O custo do time, 103,94 cartoletas. Banco de reservas do time principal também vai entrar aí na tela. No banco ficaram o Paulo Vitor, que é o reserva do Breno no Grêmio. Além do Mike, Anderson Jesus, Rodriguinho e o Rigoni do São Paulo. Atenção pessoal, os jogos são no meio da semana. Então eu espero vocês na nossa live de fechamento de mercado. Que será na quarta-feira, meio-dia, hein? Quarta-feira, meio-dia. Aproveitar aí o intervalo de almoço de todo mundo para ficar comigo na live. Tá certo? O mercado fecha na quarta, às seis e meia, né? Então quarta-feira, meio-dia eu faço a live. A gente passa ali mais de uma hora juntos. Só eu tirando dúvidas de vocês em todas as posições. E fazemos ajustes que venham a ser necessários no time principal. Então o convite tá feito, hein? Horário e atenção que tem rodado a meio de semana. Quarta-feira, meio-dia. Tá certo? Agora, cartoleiros, aqui no nosso vídeo, hora do nosso time, tudo ou nada. Aqui, pessoal, o que é o time tudo ou nada? É o time, né? Uma sugestão de time, de formação, pra quem disputa liga tiro curto. E aí, liga tiro curto, vocês sabem. O objetivo é pontuar ao máximo. Tem que arriscar mais pra... Porque não basta pontuar bem. Você tem que ser o melhor aí, ficar entre os primeiros pra garantir alguma premiação. E liga tiro curto. Então, por isso, ousadia, ó. O nível vai lá em cima. Time tudo ou nada da rodada 4, entrando aí na tela pra vocês. Nessa rodada, optei por fechar a defesa do Fluminense, né? Já que o Santos tem tido algumas dificuldades aí no ataque. Então, a defesa inteira ali do Flu, com o Marcos Felipe, Samuel Xavier, Egídio, Nino e Lucas Clara. No meio de campo, o Nenê, também do Flu, além do Rodriguinho e do Claudinho. E no ataque, uma dobra do São Paulo, com o Luciano Capitão e o Rigoni. Além do Ferreira, o técnico é o Lisca. E o time tudo ou nada ficou com um preço baratinho. 99,26 cartoletas. No banco desse time. Muriel, Léo, Diego, Gustavo do América Mineiro, além do Yuri Alberto, né? E sempre, pessoal, lembrando e fazendo convite aí pra vocês. Onde eu jogo as minhas ligas tiro curto? É lá no Rei do Pitaco. É onde eu jogo lá, monto os meus times aí pra Liga Tiro Curto. Pra você baixar o Rei do Pitaco, escalar o seu time. As informações estão aqui na descrição do vídeo, tá certo? E nessa quarta rodada do Brasileirão, tem Liga Especial. O Rei do Pitaco tá fazendo Liga Especial toda rodada aí nessa parte inicial do Brasileirão. A Liga dos 200 mil reais. Serão 200 mil reais distribuídos entre milhares aí de premiados. Outra oportunidade muito boa. Então aproveitem a Liga da quarta rodada do Brasileirão. E lembrando, Rei do Pitaco tem outras competições que você pode escalar seu time. Tem a Série B, por exemplo. Tem todos os times da Série B disponíveis lá pra você escalar. Tem Copa América que tá em andamento. Agora você também pode montar o seu time. Pô, escalar o Neymar, o Messi, o Soares e outras feras. Então tudo disponível. E sempre nas minhas redes sociais, lá no Instagram, eu coloco um time de outras competições também pra vocês darem uma olhada, tá certo? Então, Rei do Pitaco, link aqui na descrição do vídeo. Cartoleiros, hora agora do nosso time. O nosso time da riqueza. O nosso time que esbanja cartoletas. É o time de valorização pra vocês. Nesse time aqui, cartoleiros, vocês sabem, o objetivo era ir acumulando, acumulando, acumulando cartoletas. O começo de campeonato pra esse time não foi fácil, mas agora já entramos nos eixos, né? Como eu mostrei lá no começo do vídeo. Primeiro, esse time pontua bem, né? E você vê que na rodada passada, olha o extrato dessa equipe. Equipe ganhou 11,29 cartoletas. Ganhou muitas cartoletas. E agora já está com 114,91. Vamos seguir aí num processo de evolução. Quero ver esse time passando lá de 400, chegando perto de 500 cartoletas até o fim do campeonato. E pra essa rodada, quem tá precisando valorizar, hein? Deem uma olhada em jogadores que estão nesse time. Esse time que vai entrar aí na tela pra vocês agora. Time de valorização. Com o Breno do Grêmio no gol. Lateral, João Paulo do América Mineiro. E o Samuel Xavier na zaga. Bruno Alves do São Paulo. Jeromel do Grêmio. Meio de campo com o Rodriguinho, Gabriel Sara e Claudinho. E o ataque com a dobra do São Paulo. Rigoni e Luciano. E o Ferreira é o capitão desse time de valorização. Técnico é o Crespo. E o time de valorização, como é mais comum, né? Ele é mais barato, então... Como já é comum, na verdade, né? Ele é mais barato. Custa apenas 83,19 cartoletas. No banco desse time estão Jailson, Bruno Cortes, Natan, Nenê e Yuri Alberto. Tá certo? Cartoleiros, os times estão apresentados. As dicas em todas as posições estão dadas. Aliás, reforçando. Dicas em todas as posições. Várias opções. Por isso, você não precisa copiar o time que eu passo aqui. Não é pra pegar e copiar o time. Tem que eu passo um leque de opções ali. Faço um filtro, né? Separo boas opções pra vocês. E vocês podem montar o time de acordo com a preferência de vocês. Copiar, primeiro, que não tem graça, né? E não é o que eu recomendo. É pegar a base, ter o toque de vocês. É isso que funciona e que eu recomendo. Experiência já de anos aí com vários cartoleiros que eu acompanho. Tá certo? Então, é isso. Olha, aguardo todos vocês na nossa live. Lembrando, hein? Quarta-feira, meio-dia, encontro marcado. Live trechamento da quarta rodada. Se cuidem bastante, pessoal. Fiquem com Deus. Um abração pra todo mundo. Fiquem com Deus.